A entidade que vai para o nosso local Escreva essas matas, essas aves E queira se aproximar para o atletar O que é feito é peça Amém. 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 O pessoal queimou quase toda a vela. Olha só. Tem velas aqui que puxou pra caramba. Tchau. O bosque está próximo aqui, pode se aproximar aqui se manifestar. O bosque está próximo aqui. O bosque está próximo aqui. O bosque está próximo aqui. O bosque está próximo aqui.